Fala aí pessoal, beleza? Esqueci hoje com mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês Dessa vez estamos nesse novo mapinha aqui, Neirute, eu acho que é isso mesmo, Neirute Nesse novo mapinha aqui no Zula, galera, vídeo novo de Zula Então vamos jogar aqui o modo Sniper, modo Sniper aqui Tamo com a nossa AW Halloween aqui, mano, AWzinha Halloween E vamos que vamos, vamos ver o que dá aqui, vamos treinar nossa mira de Sniper Minha mira de Sniper não tá muito bom nos últimos dias, WTF, mano Já comecei morrendo e não sei da onde, mano Galera, é o seguinte, velho, eu não gostei muito desse mapa, velho Eu acho que ele é um mapa muito aberto, tá ligado? Então os caras tem muita vantagem de, tipo, antes de você nascer o cara tá mirando em você, tá ligado? Então você já nasce exposto pro cara Você já nasce morrendo, bem dizer, tá ligado? Então é um mapinha meio... Nossa senhora, o cara nem apareceu e eu morri Big Japa, beleza, mano, beleza, Big Japa O moleque é bom, velho, nem apareci e o moleque já, tipo O moleque nem apareceu já virou atirando e mirando uma bala, mano Vamos lá, vamos aqui, vamos Ó, vamos mirar aqui, ó, vamos ficar mirando aqui O cara vai apare... Opa, tá piscando, mano Tá piscando, mano Perninha ali, ó Já vi uma perninha e eu caí no buraco, ó Ó, o safado, o cara nasce piscando já, mano O cara nasce muito exposto Já correu pela linha, já morreu, ó Morreu ao vivo Caralho, moleque Double killzinha Eu vou avançando, ó, não tenho medo não, moleque Cara, esse mob é muito aberto Se eu dou uma tira, não sabe da onde, mano Nossa, eu não sei da onde que eu tomei Não sei da onde eu faleci, mano E vamos aqui, vamos lá pra quem não conhece Zula Jogo gratuito, mano, Zulinha aí Só baixar e jogar e é nóis Nossa, erei Olha esse cara, mano Ele nem aparece, mano Ele já vira milhando e atirando, velho É, o cara mandou um wow no chat, velho Deixa eu separar ele Os caras ficam ficando ele de wow Mas os caras nem aparecem direito Ó, é isso, mano O cara nem aparece direito, ele só vira e atira, mano Será que é? Será que é wow, velho? Primeiro wow do Zula que eu acho, velho Tipo, eu jogo bastante Zula e ainda não vi nenhum hack, tá ligado? Falando sério, velho O jogo Zula faz Tipo, já faz um bom tempo E não vi nenhum hack ainda Nenhum wow, tá ligado? Esse cara, esse cara que tá bem estranho agora Porque ele já vira e já te mata, tá ligado? Ele já vira e te mata Ele nem mira Tá meio estranho, mas vamos lá Vamos que vamos Segue a gameplay Tomara que ele não apareça aqui, mano Ó, os caras ficam muito mirados Ó, tomei tiro, não sei da onde Ah, achei o safado Achei o safado Mais um Vai vir um aqui agora, hein Vai vir um aqui, hein Olha aí, safado Ah, decou, mano Bebe Nossa, tomei não sei da onde Tomei não sei da onde Vamos aqui, vamos, clã Eu tô aqui, então tô na pista, hein Fatiane passando aqui, ó Fatiane Nossa, nossa, velho Por que que não foi um kill múltiplo, velho? Era pra ser um kill múltiplo, velho Fui assim, shot, mano Mais um killzinho Double killzinho pra nós Sai da frente, manos Não pega tira nenhuma, what the fuck Peguei Cabeixa, na cabeça Sai daí, safado Na cabeça Ó, o cara O cara não vai nem mirar Vai aparecer aqui e me matar Presta atenção, mano O moleque é god, ó Cadê? Ué, o tiro não pegou por quê? Nossa, o tiro não pega Ele pega na escada, mano Que merda, velho O cara tem Ó, o cara tá O cara tá no maroto ali, velho Porque é difícil você tá O tiro nele, tá ligado? E parece que ele não pega o tiro Ó, ele tá lá Cadê? Nossa, velho Nem vi Cê é louco, cachorreira Peguei Nossa, olha esse cara, velho Esse big japa, mano Não tem como, velho O cara nem aparece, velho O cara nem aparece no mapa, mano Ô, moleque O moleque é god O moleque é god Nossa, não dá nem pra ver o cara O cara tá camuflado ali, velho O cara tá camuflado ali, velho Nossa, errei, mano Agora eu matei, né, velho Nossa, cadê esse safado, velho Vamos lá, clã Vamos lá, clã Foco no game, clã O tiro não pega O tiro não pega no cara, velho Por quê, mano? Alguém me explica isso Cadê, velho O cara pegou, né Na cabeça Olha esse cara, velho Esse big japa é god, mano É god Não tem como, velho O cara não tem nem muita patente, velho Mata o cara sem ter, sem nada O cara tá com a snapzinha maruta, mano Ele tá 36 barra quanto? 36 barra 12, eu acho Nossa, é isso, cara Não tem como NTC, galera O cara já vira e te dá uma bala, mano Ele nem mira, não, tá ligado? Nossa, tem como Ai, não acredito, velho Não acredito Isso não é possível Ai, ai Velho, eu tô achando que esse cara também é suspeito, mano Galera, eu tô achando que esse cara é suspeito, velho Parece Fim de cor Cadê o safado? Olha, nossa, snapzinha Tem até um efeitozinho Agora que eu reparei do efeito, mano O efeitozinho do Halloween Olha esse cara, mano O cuzão não sai dali, mano E esse big japa matou não sei da onde, velho Ai, ai, velho Que merda, mano Que merda Aparece, mano Aparece ninguém agora Beleza Lá está o safado Aparece ninguém agora no mapa Quando você quer, né Meu Deus do céu, mano Já tô até em choque Nossa senhora Cara, esse mapa eu não curti não, meu Esse mapa é muito denso, velho Os caras é tudo mirado, mano Faltou um kill, hein Faltou um kill pra acabar E ganhamos ainda, velho O big japa ficou 45 barra 12, mano E o moleque da gente ficou 50 barra Nossa senhora, velho Não, mas esse cara tava muito estranho, velho Tava muito estranho, velho Então é isso Espero que tenham curtido o vídeo Se gostou, já sabe Deixa o seu like Fortalece muito aquele seu like no vídeo A gente ajuda bastante o canal Ficamos aí 22 barra Quanto, mano? 22 barra 20, nossa Quase fiquei negativo, velho Vamos que vamos Big japa Ficou 45 12 aí O moleque é lenda mesmo, hein Vamos que vamos É nóis Valeu, falou Fui Tamo junto